...demissões. Na Panilz Londrina, 10h49. E cai em 86% o número de autuações realizadas pela SEMA por queima de fogos de artifício barulhento, barulhento, desde 2018. Instituto instituído pelo prefeito Marcelo Berinati em novembro de 2018, o decreto municipal que proíbe a queima de fogos de artifício com barulho vem perdendo força na autuação de infratores. Em 2019, primeiro ano de vigência do decreto, foram aplicadas 23 multas através de denúncias feitas pela população. Em 2020, caiu para quatro. Em 2021, para três, representando uma redução de 86% nas autuações. As informações são do repórter Rafael Machado. A falta de fiscais também é um grande problema e não é novidade. Isso sempre foi um grande problema na cidade de Londrina. A falta de servidores da MGM, a falta de fiscais em todos os órgãos, isso é um grande problema. Então, é uma somatória. Eu acho que houve também uma redução e uma conscientização maior da população, só que a população cansou de denunciar e não ser ouvido, às vezes. E também aquele fato de você ter que filmar, olha, não deu tempo de filmar e precisa de fato concreto. É muito rápido e nem em questão de chamar a GM não tem como. Existe essa dificuldade também dos munícipes, a fiscalização. E os fiscais não conseguem estar o tempo todo, a GM também não consegue estar o tempo todo, mas é uma somatória de tudo, não só nessa lei, mas todas as inúmeras leis que a gente tem, que existe a fiscalização, ela é morosa. Essa entrevista que a gente ouviu é da vereadora Daniela Ziobel, que explica que além da falta de fiscais na Secretaria de Meio Ambiente, a forma de se fazer as denúncias dificultam o apoio da população na fiscalização dos infratores. Uma das autuações realizadas por descumprimento do decreto de 2020 foi durante o rodeio na Expo Londrina. A denúncia foi feita pelo vereador David Weasley, que avalia que a multa de R$ 500 baixa para coibir essas ações. Vamos acompanhar. Porque assim, existe o decreto, se eu não me engano agora, eu não lembro direito, mas existe um decreto, se eu não me engano, desde 2019, se eu não me engano, que é proibido soltar os fogos aqui em Londrina. Então assim, se é proibido, se existe a lei, ela precisa ser cumprida, ela tem que ser cumprida. A exposição foi recorrente, foram praticamente todos os dias e o decreto deixa claro que quando é recorrente a multa tem que ser dobrada, triplicada. Então assim, isso não foi, ao meu ponto de vista, até isso é uma falha no decreto. O que é para uma empresa que contrata o show de R$ 1 milhão pagar uma multa de R$ 500, para quem cometeu aquela infração de soltar os fogos aqui em Londrina. Atualmente, a Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelas fiscalizações, conta com 11 agentes, sendo dois de licença. Para realizar denúncias, é necessário enviar gravações com imagens para o WhatsApp da Secretaria pelo número 3372-4770. É que esse dado é expressivo, né? Você olha e fala, nossa, 86% caiu o número de atuações. Realmente, a mudança, a educação, a nova lei gerou aí uma mudança grande em Londrina. Não é isso, a fiscalização caiu, essa é a realidade, né? Os fogos continuam, né? Não existe a fiscalização, não é porque não estão sendo multados que não estão sendo soltados os fogos, é bem diferente. É, é uma piada isso, né? É igual essa multa aqui de R$ 500. Imagina, o cara faz um show de milhões lá, fatura um monte também, e R$ 500, como diria, dinheiro de café, né? É, ele fica pensando assim, bom, vamos pagar R$ 500 aqui, vamos liberar para soltar fogos. E vamos fazer o que quiser. É, entendeu? Do que ao invés de falar, não, vamos soltar os fogos, não é? É realmente... Burla a lei é igual uma fila de banco. É tão ridícula a multa que não tem problema atrasar. É, que o banco esquece lá, fala, deixa esperando aí, depois a gente paga a multa aí. Depois a gente paga, o que é para um banco uma multa ridícula aí? É, realmente, a multa deveria ser aplicada de uma forma realmente bem diferente. O que o David citou aqui foi o seguinte, nós tivemos shows durante a exposição, foram pelo menos, acho que, seis a sete shows, não é? E toda abertura de show, ou durante o show, ou no encerramento do show, havia uma queima de fogos. O rodeio também. E, assim, se a lei se aplica ao cidadão comum, que não pode soltar fogos no aniversário dele, por exemplo, se ele quiser comprar um rojão e soltar, porque o memoriar o aniversário, ele não pode. Você aplica também a uma empresa. Agora é diferente o tamanho e o valor da multa. E a proporção. Aqui, praticamente, foi uma piada, né? Essa multa. Enfim, mas acho que é uma questão aqui, na verdade, até de... A multa é uma piada? A fiscalização é uma piada? Na verdade, a questão aqui seria até de bom senso, né? Todo mundo sabe que tem a lei, não é? Enfim, já vieram para a cidade sabendo disso, são informados. E respeita até os animais, que eles falam tanto que preservam, que tomam cuidado. Então, preservar, né? Porque isso incomoda. Com certeza, com certeza. Assunto que... É aquela velha história, Raquel. Se criam leis em cima de leis, em cima de leis, como você sempre coloca aqui. Sempre e sem pensar o básico. Tá bom. Mas quem vai fiscalizar, realmente, a lei? Porque no papel tudo é lindo. Entendeu? No papel tudo é lindo. Agora, quem realmente vai fiscalizar de forma efetiva? Igual ontem a história da lei dos mocós, que nós comentamos no programa aqui, à noite também, no Cidade Alerta, eu comentei. Pô, é lindo. Você imagina, nossa, não é? A lei vai funcionar assim. Se o estabelecimento estiver vazio e virar um mocó, nós vamos tomar o estabelecimento dele e vai virar um posto de saúde ali. Olha, é lindo, né? Na teoria. Na utopia da situação. Agora, realmente, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? E outra coisa, né? Você tem que avaliar assim. Será que esse dono do imóvel já não tentou alugar, já não tentou vender, já tentou fazer alguma coisa no local, não consegue justamente porque tem essa movimentação de drogaditos, não ter uma atuação eficiente, não estou dizendo no sentido de não fazer nada, mas às vezes de conseguir convencer essas pessoas a saírem de lá, porque a gente também não tem o encaminhamento compulsório, obrigatório. Talvez, se for o caso, então, do município comprar esses locais, às vezes para o dono é até vantajoso. Porque muitas vezes se culpa o proprietário do imóvel, mas será que a culpa é dele mesmo? Ou será que a região da cidade, por exemplo, não está movimentada, não tem segurança? Há muitos anos, aí a degradação tem sido contínua. E a culpa ali, muitas vezes, não é do proprietário do estabelecimento, e sim das condições que se dá para ele trabalhar, por exemplo, se ele tem uma loja, uma empresa no local. Vamos seguir? Na polisandrina, 10h56.